Sejam todos bem vindos ao canal Lucas DSK e hoje eu quero apresentar para vocês um pacote de materiais para você usar aí os seus projetos de plantas humanizadas eu quero mostrar para vocês aqui primeiramente alguns exemplos que eu peguei aqui na internet aonde temos estes materiais aqui como cama como tapete como armários entre outros depois de ter explicado para vocês mostrado alguns exemplos vamos entrar aqui na pasta que é a pasta que você vai baixar temos aqui todas essas categorias aonde você vai encontrar diversos materiais são equivalente a 1600 materiais para você usar nos seus projetos eu quero abrir para você aqui vamos só editar vamos exibir vamos colocar ícones grandes para você verificar que todas essas passas tem algum tipo de material certo vamos abrir aqui qualquer outro material vamos abrir aqui por exemplo por exemplo né é armários esses materiais estão em corel tá você pode verificar é a versão deles aqui na lateral que é corel 2017 então eu vou clicar e vou arrastar aqui para o nosso corel draw e jogar aqui e ele vai abrir automaticamente aí você vai verificar a um material pequeno galera esse material aqui é vetor então você pode aumentar o tamanho que for que ele não vai perder qualidade isso é o bacana de você criar sua planta humanizada tanto aí no adobe illustrator como também aí no corel draw que trabalha com vetores vamos abrir aqui outro projeto você pode verificar aqui na lateral que tem todos esses exemplos né então vamos abrir esse armário vamos clicar aqui e jogar e assim por diante ele vai ter é os materiais aqui que você necessitam para usar aí no seu projeto vamos voltar lá na pasta e vamos abrir outra pasta que eu quero mostrar para vocês em detalhes para antes de você adquirir esse produto você já está ciente do que vem aqui dentro para você usar vamos aqui em sanitários só tem esses aqui vamos puxar jogar aqui e vai ser o mesmo procedimento pode confiar que os arquivos que contém aqui nessas pastas são os arquivos muito bacanas para você usar aí e criar os seus projetos vamos voltar aqui vamos abrir nossa pasta eu quero mostrar para vocês aqui é um bônus que a gente vai é a dia vai montar aí para você se você adquirir o nosso pacote de materiais então vamos ter esse bônus aqui que essas texturas onde você vai ter aí diversas imagens para você usar nos seus projetos só colocar aqui então vamos ter todos esses bônus para você tanto adicionar no sketchup quanto no v-ray ou no que arquiteto então só aumentar aqui e aí está o nosso bônus certo espero que vocês tenham gostado e se você ficou interessado aí nesse pacote ele vai estar disponível aí no nosso site entra lá e confira aí as novidades que temos para você aqui quem fala é lucas dsk com mais um dos nossos projetos e aí e aí e aí